O composto, as figuras, ela muda de valor, principalmente se os compassos tiver oito embaixo, nove por oito, doze por oito. Então, ela vai valer, cada colcheia vai valer um movimento, né? Então, no metrônomo, você vai dar um, 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 para cada metrônomo. Só! Então, a semínima sem o ponto, ela vai valer uma, duas batidas do metrônomo. A semínima com o ponto, ela vai valer uma, duas, três batidas de metrônomo. Porque o compasso mudou, isso vale para todos que tiver oito embaixo. E quando tiver uma mínima sem o ponto, uma, duas, três, quatro batidas. Semínima com o ponto, perdão, mínima com o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis batidas. Tá? Se o compasso tiver quatro aqui embaixo, ou dois, o valor delas também vai mudar. Tá bom? E se tiver a semibreve, que geralmente no doze, tem a semibreve pontuada. E a semibreve sem o ponto. Ela vale uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sem o ponto. Sem o ponto. Sem o ponto. Um, dois, até o doze. Ela vale doze, batida de metrônomo. Tá? Esses são compassos compostos. Um, dois, até o doze.